10 lições que quero ensinar aos meus filhos via Teacher Goals 1. Se tu cometeste um erro, pede desculpas. 2. Se tu estás grato, agradece. 3. Se tu estiveres confuso, faz perguntas. 4. Se tu aprenderes alguma coisa, ensina aos outros. 5. Se tu estiveres em dificuldades, pede ajuda. 6. Se tu estiveres errado, confessa. 7. Se tu amas alguém, diz. 8. Se tu tropeças, levanta-te. 9. Se alguém precisar da tua ajuda, ajuda-o. 10. Se tu vês que algo está errado, toma posição. 11. Se tu vês que algo está errado, toma posição. Obrigado.